Oi meninas! No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer uma cortina 3D de coração igual essa que vocês estão vendo. Muito fofa, né? Vocês podem estar usando para decorar o ambiente da sua casa, seu chá de cozinha, noivado, enfim. Se é do seu interesse atender, vem comigo! Vocês vão precisar de cartolina, tesoura, barbante, lápis, cola branca e um molde de coração. Com o molde, vocês vão começar a desenhar na cartolina. Eu gosto de desenhar ele simples assim. Um de pé, outro deitado. Eu costumo dobrar aqui nesse vinco, dobre ao meio, assim, ó. Agora, você vai recortar com ele dobrado. Você vai estar ganhando tempo. O molde cortado, os corações já prontos. Agora, você vai colar um em cima do outro. Vocês vão colar quatro. Não é necessário passar bastante cola. O importante é que vocês alinham aqui a ponta, ó. Deixar alinhadinho. Como vocês podem perceber, em cima ele está um pouco desalinhado. Deixa eu abrir um pouco, ó. Ó, ele fica um pouco desalinhado. Pra alinhar, faça um selinho de dobre novamente. Essa dobrinha, com essa, vocês só vão juntar na hora de colocar o barbante. Pra alinhar tempo, já recortei alguns corações, já deixei eles prontos. Agora, vocês vêm aqui com o barbante. Faça um pouco de cola. Coloca aqui no meio também, que é onde o barbante vai ficar. Vocês vêm assim. Pra alinhar. Agora é só abrir. É isso aí, gente. Se gostou do vídeo, deixa um comentário abaixo. Deixa também o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreve. Um forte abraço e tchau, tchau.